Vamo botar no fácil Não, que isso, pô Qual que é abaixo de intermediário? É Fácil Tô aceitando Ô louco Apareceu o convite pra ti, Vinícius? Tô vendo agora Apareceu Ah, é iniciar, hein? Ah, não Não tem mapa ainda, né? Ah, que deu boa, hein? Boa, da hora, da hora Fechou, então Ô, só bota no... Ah, tá, já tá a equipe 1 ali Ué, peraí, onde vocês estão? Um, dois Não, peraí Ó, o Bofeira tá sozinho lá em cima Ah, tá, eu que tô sozinho só Peraí, então Ó, eu mudo o meu só Já ia fazer merda, já Ó, Temor Fechou, então? Isso vai no meio Não é o que eu não queria ir no meio, não Mas tudo bem Quer trocar, não, Bofe? Não Ah, o Catra voltou Fechou? Fechou Bora Meu Deus do céu Deixa eu marcar pra sete horas Tocar o alarme Que eu tenho que pedir minha comida Pô, que da hora Se o host passa pra ti E quer dizer que É, eu só crio a sala Mas na verdade ele fica meio flutuando ali Sobre a... Pô, entendeu? Seria o que eu quis dizer? Sim, muito legal isso Tipo o Cossacks O host cai e fudeu, né? É, porque de fato é o computador do cara que tá segurando Caralho, o mapa é grande também, hein? Então Pensei que fosse ser grande se não Da hora Imagina o mapa grande, grande mesmo De 14 Isso é louco Grandão mesmo Nervoso, cara Nervoso com o couro que o mundo tomou Ah, que vacio Pode crer Primeiro fazer uma fábrica Dilo com o���ador Dilo com o tremor Dilo com oamento Amigo Tribula com oYoung Seve facendo Tod 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 Sol Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tem a linha azul ali, mas eu também acho que é o... Olha o burro. Tchau, tchau. Cheguei no ponto ali onde a gente vai montar uma linha de defesa ali. Coloquem radares também pra ajudar a identificação aí. Nossa, o cara já avançou pra caralho. Ô Bovo, cuidado que o azul já tá chegando aí pela direita, viu? É, tô fazendo... fazer defesa aqui. Eu não tenho como tomar esse meio aí, porque normalmente a defesa ali é sempre muito mais forte. Mas... Eu tô fazendo defesa em volta daquela parada pra ninguém avançar também. E aí... 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 E ando... Não é engraçado porque eu só fiz uma fábrica, mas nada. Do papel. É, eu tô... fazendo minhas fábricas agora, na real, ó, cara. E agora vai evoluir bastante as defesas. 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 Ai caralho, só porque eu vim... Ai, mudança de plano, mudança de plano... Nossa, quem que é isso? Eu! Caralho, velho! Salvador da pátria... Eu tô sofrendo, cara, capaz de eu perder! Na onde? Caralho! Nossa, velho! Mano, eu vou segurar ele aqui no meio. Apesar de alguma coisa, é só gritar. É, você segurando aí no meio... Mas toma cuidado com a sua lá em cima também, viu? Aqui tá safe. Vou atacar o coração ali também. Pra ver se eu consigo segurar o cara. Ai, que safado, cara! Não avançando não! Os dois... Não tô avançando não! Tô! Tá legal! Ai, o bicho vai sozinho, mano! Olha que louco! Eu tive que atacar porque os caras me mataram muito ali, cara! Ai, eu precisava dar uma resposta. Tô fazendo mais um gigante ali. Caralho! Olha o pulo que eu dei da economia, mano! Tava lá embaixo! Economia e... Militar! É, também! Que bicho aí! Que bicho aí! É louco! Tá de boa aí, Cajal! Quanto parece assim! Olha ali, eu vou sofrer um ataque agora! Se eu... Se eu seguro ele aqui... Sou eu, pô! Não, não, pô! Ali, ó! Tô atacando o doidinho ali, ó! Ô, Vinicius! Vem comigo ali, ó! Nesse da direita! Quer tomar, não? Bora! Vai lá! Vamo lá! Olha aí, cara! O cara resistiu o meu ataque! E me repeliu! Que isso! Que jeito! Vou mandar mais ajuda! Aí, caralho! Isso aí é louco! Aí é... É vida! Agora a resposta aqui vai ser diferente, cara! Vai ser diferente! Mostrei as paradas aí já! Ixi! Olha os... Olha os bombardeiros! Nossa, velho! Quer ir? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Nossa, mano! Ele vai vir, ó! Eu tava falando do... Bombardeiro, tá aqui no cajão! Não tinha visto esses caras aí, não! Ah, tá! Ah, mas se eu fosse o bagulho dele... Ai, porra! Olha os caças dele passando a milhão, velho! Caralho! Vou tomar essa porra dele fica dando... Tá de boa aí, cajão? Agora sim, cara! Porra! Mas... Passei por um momento tenso aqui! Vou mandar esse daqui aí pro seu lado a hora que o outro ficar pronto! Caralho! Vou fazer mais... Eu ainda não sei o que que é uma boa defesa, tá ligado? As... As unidades e tal! Tô meio perdidão nesse... Cara, eu só faço arqueiro, que é o do meio lá, e foco no... E pra construir esse Juggernaut aqui, cara! Eu não fui muito a fundo no game não, sinceramente! Fica até meio que... É... É... Vou tomar esse de baixo aqui! Caralho, mano! Vocês já chamaram esse tal de sapador aí? Não! É lá no... Nas habilidades de Orbital... É tipo um engenheiro muito fodido, ele consegue construir as melhores coisas! Caralho! Que foda! Caralho! Caralho! É... Agora demos uma dominada fodida, na real! Tá bom! Vou... Vou fazer um ataquezinho aqui nesse... Marronzinho aqui, só pra deixar ele puto! Não vai entender nada! Caralho! Caralho, velho, os caras tão grandes, cara, não esperava que eles estivessem grandes. O Caralho tá passando o carro também, ó atrás de você, Caralho, ali o azul metendo as caras. Ô Bovo, cuidado lá em cima, o azul finalmente tomou aquele ponto lá. Da onde? A direita ali, ó, talvez ele queira avançar as tropas por lá. Triangulinho? É. Ô louco, faz tempo que ele tomou aqui, deixa eu descer lá. Tá porra. Vamos lá, vai se foda. Ó, já foi um pro saco, hein? Ae, porra. Boa, Cajal! Mano, eu vou tomando aqui um extremo e tô mandando uma lá pro Cajal lá, beleza? Beleza, eu tô com três naves um pouco mais fortes prontos, vou mandar também. Vou começar a dominar na esquerda aqui enquanto a outra desce. Eita porra, eles mataram todos os meus bichos. Deixa eu voltar com ele aí. Ah não, vou continuar aqui. A dele. Ah, os meus também já foram, tá morrendo por aí. Ah porra, mano. Ô, o outro não tá descendo lá? Caramba. Cara, eu tô com um pressentimento que eu vou deixar essas duas juntas, porque esse porra, eu acho que ele vai fazer um desse aqui também. Será? Ah, mano. Acho que não faz, tá no fácil. Ah tá, tá no fácil. Tá no fácil, caralho. Porra. Porra. A gente tava tomando uma surra, velho. É estranho aí, eu falei, caralho. Olha só que interessante, cara. Tem um negócio que teletransporta ou... Ah esse... Esse lance de habilidades orbitais é muito foda, cara Tá sozinho mesmo? Nossa, também, que jeito Nossa, mano Sem chance, cara Caralho, tá travando tudo, mano Aí Internet, de uma Caralho, ah, mano Se cair aqui, eu vou ficar muito triste, cara Eu também sei que tá salvando um Que isso, cara Vai cair não, vai cair não Ah, agora é só engolir esses filha da puta, cara Cercamos os cara, tudo Caralho, vocês estão muito bravos com essas naves grandonas aí Olha aí, que é isso Não tão grande assim Olha o do Bovo ali, que tá sinistra Cadê? Onde é que ela tá? As duas aqui no extremo direito As do Bovo Olha isso, cara Caranguejão Fazer uns O Bovo, não avança ali naquela estrela não Vou mandar uma parada ali Pera aí Mano, tá cortando tudo que você tá falando, velho A rede aqui tá zoada Olha, cortou tudo, mano Eu falei todo gaguejando Os cara é cuzão Olha, não manda nada naquela estrela ali do meio Vou mandar uma parada ali Manda lá Ah, eu queria ter visão antes de mandar Golden Shower Do nada Parece mesmo Não, não é o que eu conheça, mas O caralho, mano Internet do caralho Olha isso Sai daí, Cajão Sai daí, Cajão Cadê eu, pô? É muito relativo isso, cara O que é pra eu tirar aqui, cara? Eu não tô aí É o Bovo? É tu ali no meio, cara Uhul Os caras não morreram Como assim, velho? Ah, morreram sim Que isso? Vou me posicionar Aqui na entrada da casa do amarelo ali Pô, tem uma nave sua ali no meio, Cajão Eu não sei se você tá vendo não É minha? Onde é? Avançando ali, ó Caralho, cara O que você tá fazendo aí, velho? Ele foi... Ele foi... Ele foi... Caralho, de novo Ó, Cajão, doidão Nossa, mano Eu queria ver o que que ela... O que que ela faz Sai daí Sai do seu circulo aí, mano Por favor Sai do circulo Ah, ela é lenta, velho Sai do circulo Da porra Aí o velho Porra é essa? Caralho, mano Olha, e se deixa ela paradinha num canto Aos poucos ela vai recuperando a vida Nossa, que é mais... Que é mais OP que isso Ó, vou subir a casa desses filha da puta aí Fia puta, filha puta Olha, tu clica nela e tem umas melhoriazinhas ali, cara Legal Nossa, tem um monte de avião dos caras saindo ali, ó Tá vendo, Bo? Nossa, não tem nem como Eita porra É Bora mais uma? Bora Ah, eu topo, hein